Estamos juntos pra dizer Chega de tanta humilhação Que você cansa de sofrer Ô mulher, pra cada um pedimos paz Um novo dia vai nascer Um amanhã muito melhor Quem ama ajuda Quem ama agrada Pra carinho e dar calor Quem ama fura Quem ama abraça Não maltrata o seu amor O Carnaval de Araripino contou com muita diversão E com muito trabalho de conscientização Principalmente por parte da Secretaria da Mulher Que tem à frente Fabiola Paiva Que mais uma vez fez seu trabalho Justamente onde se localizava grandes públicos O que facilita na propagação do recado da Secretaria da Mulher Com responsabilidade Com bravura e com coragem Nós podemos de verdade Vidas e mais vidas salvar É só você denunciar Todos nós estamos vendo O que está acontecendo Ninguém pode mais negar Ninguém pode mais negar Quem ama ajuda Quem ama agrada Dá carinho e dá valor Quem ama fura Quem ama abraça Não maltrata o seu amor Mulher, cidadã Não importa a cor, o peso, a idade Todas vocês são lindas de verdade Amiga, irmã, mãe, esposas, filhas, avós Gentileza, sejamos educados Discriminação é coisa do passado Diga não a essa enorme covardia É hora de mudar essa situação É hora de mudar essa postura, meu irmão Denuncie, não tenha medo Ninguém pode mais ficar calado Show, machismo Show, violência Show de uma vez Quem ama abraça Quem ama ajuda Quem ama agrada Dá carinho e dá valor Quem ama fura Quem ama abraça Não maltrata Não maltrata o seu amor Não maltrata o seu amor Quem ama ajuda Quem ama agrada A carinho e dá valor Dá valor Quem ama fura Quem ama graça Não maltrata o seu amor Não maltrata o seu amor Não maltrata o seu amor Não maltrata Não maltrata o seu amor Quem ama fura Quem ama ajuda Quem ama agrada Quem ama agrada Não maltrata Não maltrata o seu amor Não maltrata o seu amor Não maltrata Não maltrata o seu amor